Mais um Dica Rápida. A gente está fazendo meio que em ordem, né? Não é para ser assim, mas a gente já montou o filhote chegando, local seguro, associação com a guia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre habituação. Então é o seguinte, habituação é você habituar o cão a tudo que ele vai viver. Então, a maneira mais fácil de você fazer isso, e a melhor na minha opinião, é por meio da alimentação. Na natureza, existe todo um processo bioquímico que quando o alimento bate no estômago do cão, ele gera uma comunicação com o seu sistema neural, onde o cão registra o que ele fez para conseguir aquele alimento. É por isso que, por exemplo, o cão caça e ele come, e aquele instinto de caçar, que é genético nele, fez ele perseguir. Ele perseguiu, ele comeu, e o cérebro dele registra onde ele encontrou aquela caça. Por isso que cães aprendem a ficar em toques de coelhos, na natureza e coisas assim. Então existe todo um processo bioquímico que faz com que, uma vez que o cão adquire o alimento, ele registre o que ele fez para adquirir aquele alimento. Sabendo disso, eu vou pegar o meu filhotinho que chegou na minha casa, e eu vou usar a alimentação para fazer tudo o que eu for fazer com ele. Eu vou botar uma coleirinha nele e vou recompensar com alimentação. Se é um filhotinho bem faminto, pode ser a própria ração. Eu vou pegar esse filhotinho, vou colocar uma guia nele e fazer ele andar atrás da comidinha na minha mão. Esse seguir a mão para receber a comida é chamado de lurem. A gente pode traduzir em uma tradução livre como indução, onde o cão persegue a minha mão e ele perseguindo a minha mão eu ensino ele a sentar, a deitar, a ficar. Eu ensino vários comportamentos, mas o mais importante, eu ensino ele a estar perto de mim. Então, coloca uma coleirinha no seu cachorro, dá petisco para ele, dá a comidinha dele. Coloca a guia, deixa a guia arrastando, a guia de casa que a gente falou no último vídeo. Dá o petisquinho para ele. Faz ele andar atrás de você pela casa para ganhar o petisquinho. Mostrar para ele o que você quer dele também. Então, faz ele subir na caminha, entrar na caixa de transportes, entendeu? Um ritual bem simples da alimentação. Está com o pote de comida, levanta o pote, naturalmente ele vai olhar e sentar. Quando ele sentar, você fala ok e libera o pote de comida para ele. Ele vai aprender que sentando você libera a comida para ele. Indo além, você pode fazer ele esperar nos próximos momentos, nos próximos dias. Uma vez que ele estiver sentado, você manda ele ficar, espalma a mão, coloca o pote e fala ok. E ele vai ficar muito mais tranquilo na hora da alimentação também. Então, você pode usar a alimentação para fazer super habituações com o seu cão. Vai andar de carro a primeira vez, leva um petisquinho para ele, deixa ele subir no carro. Estou falando de filhotinho, né? Acabou de chegar. Mostra para ele que o carro é legal, deixa ele subir e descer do carro se ele vai ativar a altura para isso. Mostra para ele que a caminha dele é legal, que a caixa dele é legal, que o ambiente, as escadas é legal. Tudo isso é extremamente positivo para o cão. Tudo isso faz com que o cão seja mais tranquilo no futuro também, porque ele teve uma boa impressão. Então, veja só, eu estou falando de usar a comida como uma habituação, como uma ferramenta. A comida, ela facilita para o cão aprender o que eu quero dele. Ela facilita para eu habituar o cão ao que eu quero dele. Mas não é a comida que vai garantir a obediência. A comida vai garantir, mas vai facilitar o aprendizado. Mas o que vai garantir a obediência são as três etapas. O aprendizado, a validação e a solidificação dos comportamentos. No aprendizado, eu uso só a alimentação e só a via positiva. Na validação, eu vou remover o alimento e equilibrar os estímulos. E aí, na solidificação, o cão já está pronto e ele obedece em qualquer cenário. Então, a comida é uma excelente ferramenta, ao lado da guia, ao lado da coleira, de outras ferramentas de controle. Cada uma na etapa, na idade certa e respeitando o desenvolvimento do cão. Só que um dos meus erros, digamos assim, quando eu comecei, foi não valorizar a alimentação. Eu vim de uma escola que não se usava alimentação. E por uma série de motivos. Mas quando eu comecei a estudar e eu vi que cães de polícia no mundo inteiro usam alimentação, cães do exército usam alimentação, cães de esporte usam alimentação, cães que vão treinar, que vão ser guias de cego usam alimentação. Eu comecei a perceber que eu tinha perdido uma grande ferramenta. Então, eu voltei atrás, comecei a usar essa ferramenta. E hoje, ela é uma excelente ferramenta que nós usamos no RB, com mais de 350 cães. Que cães de presídio usam alimentação também. Diversas cães de trabalho usam alimentação como ferramenta para aprender novos comportamentos. Então, não perca essa oportunidade. Filhotinho chegou faminto na sua vida? Usa a alimentação para ensinar o que você quer e para habituar ele ao que você quer. Pô, o filhotinho veio ali do seu lado. Ele está com a guia pela casa e deitou do seu lado? Deitou! Sem nada! Pega um peito e dá para ele. Reforça esses comportamentos de calma que você vai ganhar muito. Gostou desse vídeo? Curta, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo Dica Rápida. Tchau! 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 Tchau!